Música Dos sarcófagos e múmias egípcias às cerâmicas indígenas, passando por salas onde viveu a família imperial e que hoje abrigam seres estranhos. E ainda uma visitinha à Luzia, você se lembra dela? O Pilotis desta semana vai explorar a instituição científica mais antiga do país, o Museu Nacional. Música Música A brasileira mais velha mora numa mansão de 13 mil metros quadrados na Quinta da Boa Vista. Luzia é um crânio de 11 mil anos que revolucionou a teoria de povoamento do continente americano. O apelido foi dado por cientistas em referência a Lucy, a mais famosa ancestral humana, de 3 milhões e 200 mil anos. Luzia foi encontrada em 1975 num sítio arqueológico de Lagoa Santa, Minas Gerais. A reconstituição de sua face foi encomendada pela rede de TV inglesa BBC à Universidade de Manchester, na Inglaterra. É o exemplar que tem as características mais marcantes, essas características não mongolizadas, mais marcantes. É um crânio bem alongado, tem uma face estreita, uma face bem aprumada. Não tem largura, apesar de estar quebrado, a largura, essas larguras anteriores deles são pequenas. E o estudo, na verdade, faz uma série de medidas e é um estudo que aplica um método multivariacional. Então, esse conjunto de medidas, algumas que a gente pode perceber, outras que a gente deduz matematicamente, que eu não posso mostrar aqui, ele permite que você aproxime esse crânio, então, não dos crânios indígenas, mas de outros crânios. Acreditava-se que os primeiros habitantes do continente americano tivessem saído da região onde ficam hoje a Mongólia e a Sibéria, chegada ao Estreito de Bering e atravessado por uma ponte de gelo, e aos poucos se espalhado pelo continente. Luzia derrubou essa teoria. Ela indica que houve uma marcha três milênios antes. Homens que se pareciam com os aborígenes australianos teriam saído do sul da China em canoas e contornado os maciços glaciais que bloqueavam a passagem entre a Ásia e a América do Norte. O Museu Nacional tem um acervo de 10 milhões de peças. Só aqui, na sala da Arqueologia Brasileira, onde está exposta a Luzia, são mais de 10 mil. Algumas delas são até curiosas, como as tangas de cerâmica, que estariam relacionadas a ritos de fertilidade e que se parecem muito com os biquinis de hoje. Há também vasos de cerâmica, artefatos de pedra, pontas de lanças, objetos que o Imperador Dom Pedro I trouxe de suas viagens pelo mundo, animais taxidermizados. O que você acha que é um taxidermista? Não sei. Um táxi comum, assim. Um táxi de outro tempo. A taxidermia significa tirar a pele do animal e passar para um manequim. O táxi significa transporte e derma a pele. Taxidermizar é o mesmo que empalhar. Primeiro, a pele do animal é retirada e os ossos são envolvidos em uma estopa especial para dar firmeza. Os animais ganham forma com palha enxertada e são conservados com produtos químicos. A intenção é deixá-los como são encontrados na natureza. Nesta sala, você só vai ver os ossos. Este esqueleto de baleia tem 17 metros de comprimento e pesa 1.680 quilos. O animal foi encontrado em Angra dos Reis no final do século XIX. E esta é uma espécie de proporções modestas. A baleia azul, por exemplo, pode ter 30 metros de comprimento e pesar 150 toneladas. No museu, também estão expostos esqueletos de animais extintos, como a preguiça gigante. A sala está passando por uma reforma para receber um cenário que vai mostrar como era o habitat natural dessas espécies. Todas as réplicas são feitas no laboratório de paleontologia do museu, onde também são preparados os fósseis que chegam de todo o Brasil. Aqui, os pesquisadores também estudam as pegadas de dinossauros. A partir delas, é possível saber se o animal é carnívoro ou herbívoro. Então, acompanhe pegada a pegada, quer dizer, passo a passo como se faz. Você está no local, você está vendo uma pegada aqui, você quer o molde dessa pegada. Então, é feito em cima dela uma camada de látex para pegar esse formato que a pegada tem. Então, depois você pega esse molde, depois de seco, leva aqui para o laboratório e faz uma réplica dessa pegada, com uma resina, com alguma coisa assim. Só que antes de fazer isso, a gente tem que usar alguma coisa para dar a forma dela, porque o molde é uma coisa molenga, olha só. Ele é muito flexível, então não dá a sustentação necessária para fazer a pegada. Então, antes de fazer uma réplica, a gente traz aqui para o laboratório e coloca uma base de gesso por baixo. Quando secar, é só colocar resina por cima e depois separar a réplica do molde de látex. Pronto, você já pode levar a pegada de dinossauro para onde quiser. E o que essa placa diz? Essa placa aqui diz que se trata de um dinossauro terópoda, um dinossauro carnívoro e de um grande bote. O paleontólogo Alexander Kellner foi buscar pegadas de dinossauros no Irã, já que naquele país quase não se tem informações sobre os fósseis. A rotina de um paleontólogo não tem absolutamente nada a ver com os romances ou com a visão romanciada que vocês veem em filmes ou mesmo seriados de televisão ou coisas parecidas. Na verdade, o trabalho de um paleontólogo é extremamente ingrato. Você passa a maior parte do seu tempo andando, andando, andando e não encontra absolutamente nada. Mas nessas andanças nas terras desérticas dos ayatolás, os pesquisadores brasileiros acabaram encontrando os primeiros ossos de dinossauros do Irã. Essa foi apenas uma expedição de reconhecimento do local. Eles aguardam incentivos que ajudem a financiar a próxima. Por enquanto, só receberam promessas e do governo iraniano. Múmias raras e um sarcófago que nunca foi aberto. Logo depois do intervalo. Múmias raras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O museu é a instituição científica mais antiga do país. Ele pertence ao Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é referência em ciências naturais. Na década de 50, quando passou por uma grande reforma, foram organizadas as exposições permanentes. Existe um projeto em curso para que todo o prédio do palácio seja transformado apenas em um museu com exposições e os departamentos com as suas coleções de acervos sejam transferidos para outras áreas. As exposições permanentes ocupam uma área de 3.800 metros quadrados, mas é a sala do Egito Antigo que mais atrai visitantes de todas as idades. A religião era a base da cultura egípcia. Eles eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Segundo os antigos egípcios, as divindades poderiam se manifestar através dos animais. Por isso, várias espécies eram mumificadas. Esse processo preservava o corpo para retardar a deterioração. Nos humanos, a mumificação era utilizada porque os egípcios acreditavam que a vida continuaria em outro mundo. Enquanto essa passagem não acontecia, eles se protegiam contra os males com amuletos. Quanto mais alta a classe social do indivíduo, maiores e mais preciosos eles eram. A sala também guarda outras preciosidades, como a estatueta que supostamente era de uma cantora de tebas. Só existem duas peças como essa no mundo. A outra está no Museu Nacional de Atenas. As estelas funerárias eram utilizadas para garantir que as oferendas aos mortos fossem eternizadas. As lápides contêm inscrições que ajudam a entender o Egito Antigo. Há também uma múmia rara, que teve cada parte do corpo enfaixada separadamente. A múmia de Hori deu um susto nos pesquisadores do museu. Atingida por uma forte chuva durante a reforma do telhado, a peça quase foi perdida. Está agora na reserva técnica da arqueologia para interromper o processo de deterioração. O que está exposto é apenas o sarcófago. A maior parte desse acervo veio para o Museu Nacional por acidente. Era uma encomenda argentina, mas como o país estava em guerra civil, o italiano Nicolau Fiengo, que trazia a coleção, aportou no Rio de Janeiro. As peças ficaram expostas no cais e foram arrematadas em leilão por Dom Pedro I. O sarcófago de Chamon é um dos poucos do mundo que nunca foram abertos. Ele foi um presente do governo do Egito a Dom Pedro II quando ele visitou o país em 1876. Seja pela beleza das peças, seja pelo mistério que elas guardam, esta é a sala preferida de muita gente. Eu gostei mais das múmias, porque ela retrata a cultura antiga de outro país, de outro continente até. Então é importante a gente saber do que não envolve o nosso país, para a gente ter uma cultura maior. O museu é o setor que eu mais gosto de tomar conta, que se torna para mim, no meu lado de pensar, o lugar mais atraente aqui do museu, a sala das múmias. Mas também é a que mais provoca medo, até mesmo em quem está acostumado a ver as múmias todos os dias. Se, no caso, à noite fechasse o museu e me deixasse sozinho, até teria um pouco de medo. Existe a lenda de que as luzes dessa sala se acendem sozinhas à noite. Histórias de quem trabalha num ambiente que guarda um pedaço da história do Brasil. A sala do diretor do museu, por exemplo, foi o gabinete de Dom Pedro II. O palácio foi residência da família real de 1808 a 1821. Pertenceu à família imperial em 1889 e abrigou a primeira Assembleia Constituinte Republicana. Também foi aqui que nasceram Dom Pedro II e a princesa Isabel. Em 1818, essa casa era um quadrado, era um quadrilátero, que seria 20% a 30% do que ela é hoje. Só que há uma corrente, há uma suspeita, que essa obra começou em 1565, esse prédio a ser construído, na época dos jesuítas. Aqui seria, teoricamente, a sede da fazenda de gado dos jesuítas de São Cristóvão. A propriedade dos jesuítas foi dividida quando eles foram expulsos de Portugal e das colônias. Três lotes foram adquiridos pelo comerciante português Elias Antônio López. Ele construiu esta casa de campo e, em 1808, quando a família real veio para o Brasil, ele ofereceu essa casa a Dom João VI em troca de alguns favores. A residência passou a se chamar Pássio de São Cristóvão, que foi sendo dividida pela família real. E para quem pensa que na época do imperador Ulema era esbanjar, uma fofoquinha real prova o contrário. A escada foi instalada e, quando da obra pronta, sobraram três degraus. E o Paulo Barbosa, que era o mordomo do passo, mandou devolver à Europa os três degraus e pediu ressarcimento financeiro proporcional aos três degraus da escada. E isso levou três anos para acontecer. Além do passo de São Cristóvão, o rei se apropriou das casas ao redor para abrigar outros integrantes da corte. Este solar foi um presente de Dom Pedro I, a amante Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Ela morou nesta casa de 1827 a 1829. Atualmente, a propriedade é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e aonde funciona o Museu do Primeiro Reinado. Este túnel supostamente ligaria a casa da Marquesa de Santos ao passo de São Cristóvão e facilitava os encontros da Marquesa com Dom Pedro I. Apesar de romântica, essa história nunca foi comprovada. O túnel não existe mais. No local que seria a entrada, um jogo de espelhos da noção de profundidade. O Museu Nacional foi para a Quinta da Boa Vista depois que a família imperial deixou o Brasil. Antes, ele ficava no Campo de Santana e se chamava Museu Real. Ele foi criado em 1818 por influência da Imperatriz Leopoldina. Nessa época, Dom Pedro II trouxe do Sertão da Bahia para o Rio de Janeiro o meteorito de Bendegó, o maior que já caiu no país. Daqui a pouco, o Museu nas telas do cinema e os bastidores da restauração. Música 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 Para retratar o período do Império, capítulo importante da história do Brasil, nada melhor que um cenário real. Por isso, o Museu Nacional é uma locação muito requisitada por diretores de cinema. Música Música Esta sala, apesar de estar vazia, é uma das poucas que ainda aguarda as características dos tempos do Império. Aqui, foram produzidos filmes como Xangô de Baker Street. Lamento que vossa visita ao Brasil tenha se dado em condições tão nefastas. Música Gostaria de convidá-los para espairecer um pouco em Petrópolis. Porém, os deveres de Estado me obrigam a permanecer no passo. Já mandei reservar as passagens do navio que parte amanhã para a Inglaterra. É muita gentileza do V. Majestado. Não foi só D. Pedro II que recebeu visitas ilustres no palácio. Já estiveram no Museu Nacional Santos Dumont, Marie Curie, que descobriu a radioatividade, e o cientista Einstein. Nessa época, o palácio ainda tinha a pompa e a riqueza mostradas nos filmes. Hoje, a realidade é outra. Basta uma olhadinha nos bastidores para ver que o prédio precisa de reparos. Para arrecadar recursos necessários à restauração do acervo e do edifício, entra em cena a Sociedade de Amigos do Museu Nacional. Ela é a Sociedade de Amigos mais antiga do Brasil. Porque ela foi criada em 1937 nos moldes das primeiras Sociedades de Amigos dos museus norte-americanos. E ela foi criada especificamente para apoiar todas as atividades desenvolvidas pelo Museu Nacional e, consequentemente, pelos seus pesquisadores, especialmente no sentido da divulgação das ciências naturais e antropológicas. Você consegue, através da associação, regras mais adequadas para você captar e disponibilizar recursos para pesquisa, para restauração. No dia a dia, o acervo do museu também precisa de um cuidado especial. A limpeza das peças é feita a cada dois meses. Olha, o cuidado que é feito é que são estagiários que a gente pega luva, máscara, a gente pega as peças, coloca para eles em cima da mesa. Aí eles é que fazem a limpeza. Nós só temos que ter o cuidado para ajudar a colocar no lugar. Existe um grande projeto em andamento para a restauração do Museu Nacional. Já estão garantidos 25% dos 18 milhões de reais necessários. O tempo estimado para a recuperação de todo o prédio é de 8 a 10 anos. Existe a preocupação em manter as características originais das 217 salas e da fachada do museu. Talvez esse seja o único prédio no Brasil que nós tenhamos testemunhos de técnicas construtivas, que nós estamos descobrindo ainda, de todas que existiram nos últimos 200 anos no país. As pinturas tridimensionais que revestem as paredes eram atribuídas a Mário Bragaldi, um famoso arquiteto da época. Recentemente, foi encontrado um recibo de pagamento, revelando que um simples encarregado de obras teria sido pago pela execução da pintura. Mas a beleza do Museu Nacional não está restrita ao palácio. Os jardins foram projetados pelo paisagista francês Auguste Glaziot, a pedido de Dom Pedro II em 1869. Foram usadas plantas tropicais para ornamentação. A Quinta da Boa Vista recebeu esse nome porque a propriedade lembrava as quintas de Portugal. E a casa, onde hoje funciona o Museu Nacional, foi construída no alto de uma colina, de onde se tinha uma boa vista da Baía de Guanabara, que fica naquela direção, onde hoje só se podem ver prédios, e do maciço da Tijuca, que fica atrás daquelas árvores. Atualmente, a Quinta é uma boa opção de lazer e cultura. Um simples passeio pode ser uma forma agradável de conhecer o período do Império. Dom Pedro II recebe os visitantes na entrada do Museu Nacional. O Jardim das Princesas era o lugar preferido das jovens do palácio. O passatempo delas era colar prato de louça e conchas na parede e nos bancos. O portão do Jardim Zoológico, que também fica na Quinta, foi oferecido como presente de casamento a Dom Pedro I e a Imperatriz Leopoldina. Quem vê a felicidade das crianças chegando ao museu, não imagina que elas estejam indo a uma aula de história. Mas cultura não é ensinada só no colégio. Muitos pais já aprenderam essa lição. Para aumentar a cultura, para aumentar o conhecimento, que na realidade outros estados não têm esse tipo de conhecimento à vista. Digamos assim, o pessoal sabe, mas é através de revistas, de fotos. Aqui não, aqui é natural, a gente tem como ver. O Jardim Zoológico, que também 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 tem como ver.